Oi galera, como você está? Hoje estou aqui com a Jo Oi galera A Jo me convidou para vir para Londres Para falar para vocês como é Planejar um intercâmbio E olha onde nós estamos Que maravilhoso, gente Meu lugar favorito de Londres Olha, falar de planejamento de intercâmbio Dá uma sorte ainda num lugar desse É para inspirar vocês mesmo, né Então vamos lá, vamos começar de qualquer forma Com a Jo se apresentando Para vocês conhecerem ela melhor Jo, me fala um pouco da Mundo For You E o que vocês fazem, na verdade Porque eu vim com o apoio da Jo Para cá, ela está me ajudando em tudo Mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas Porque a experiência é minha, né Mas eu quero que você passe a experiência para eles Vamos lá Ok, vamos lá, Mundo For You Nós já estamos há 5 anos no mercado A gente tem base aqui em Londres Temos parceiros também em Dublin, na Austrália No Brasil nós temos nossa equipe ajudando os estudantes também Nossa missão é ajudar os estudantes A realizar esse sonho do intercâmbio E que sonho, né, gente Pois é, maravilhoso Tá, e quais são os destinos desses sonhos? Porque assim, meu destino é o mundo inteiro, tá? Sim, são vários destinos que a gente oferece para os nossos estudantes Londres, claro, né Ai, gente, para mim é o meu maior sonho Ah, é, gente Aqui, a Jô está aqui A gente faz todos os destinos, praticamente, do curso de inglês, né Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Malta a gente faz bastante Irlanda, Dublin, o que mais? Dublin, onde eu estou, gente Olha lá, né, minha base lá Ai, gente, que bacana, tá vendo? Na verdade, assim, é sobre o planejamento Vamos pensar no planejamento em si Porque, tipo assim, a Mundo For You vai te mandar para onde você quiser Só que você precisa decidir primeiro o seu destino, né, Jô? Primeiro de ponto? São muitas opções, né Primeiro passo é escolher o destino, né Não é tão fácil assim também Então, a gente auxilia, né Na escolha do melhor destino, dependendo da pessoa A gente gosta de praia É, depende do perfil, né Do perfil de cada um Então a gente vai orientar qual a época do ano que você pode viajar Porque tem época muito frio, se você quer conhecer neve Tem os países que você pode aproveitar para estudar inglês E passear, conhecer a neve, por exemplo Nossa, é verdade Praias, Austrália, Califórnia São muitos destinos, né E a gente orienta Então, só que olha só onde eu vim parar, né Meu primeiro intercâmbio foi aqui Eu tava contando pra Jô A minha super experiência aqui foi Londres Porque tudo começou aqui pra mim É Eu nem sabia muito como que era Na época que... Foi na mesma época que você fez intercâmbio também, né, Jô? Eu fiz intercâmbio também, há muito tempo atrás em Londres Hoje eu moro aqui Mas é um destino, assim... Incrível Incrível é Londres, né A gente não pode deixar de falar que Londres é um dos melhores destinos pro intercâmbio E vou perguntar uma coisa pra você Sim Que pra mim acho que é mito Mas eu quero confirmar isso Londres é muito caro? Assim, é impagável pra fazer intercâmbio? Não, Londres não é tão caro quanto parece Londres é muito caro pra turista Quando vem a passeio, ficar em hotéis Fazer passeios turísticos São caros Mas no intercâmbio a gente pode escolher uma escola mais acessível Localização, acomodação mais acessível E a gente orienta o que fazer Porque é muita coisa aqui que tem pra você fazer de graça Exato É muito passeio de graça Os melhores são de graça Porque as pessoas não sabem Olha aqui, ó Isso aqui é de graça Isso é de graça, gente Então a gente tem que orientar Tem que saber Tem que ter informação, né Então eu acho que informação é tudo Que eu acho que as pessoas deveriam sempre escolher uma agência pra ir Pra não passar perrengue Assim, se você é uma pessoa descoladaça e tal Segue os passos aqui e vai aí no seu ritmo Mas se você é uma pessoa que gosta das coisas organizadinhas Por exemplo, eu Eu vim pra Londres Eu já morei em Londres, eu não sei como que é Mas a Jo fez um roteiro pra eu poder fazer as coisas no ritmo que eu queria fazer Com o tempo que eu tinha Entende? Aproveitar o tempo é essencial Exato Por exemplo, pessoas que vêm por duas semanas só, né Então por fazer em duas semanas Dá pra fazer intercâmbio em duas semanas A partir de duas semanas tá valendo Vale a pena Ah, e outra, gente Já que você vai vir pra cá, aproveita já E vai ficar muito mais barato também, né, Jo? Sim, sim Tá, outra coisa de planejamento então Primeiro destino e depois Tá, destino Planejamento financeiro Então, data Quando você vai viajar Quando você pode viajar É legal planejar quando? Eu acho que um ano antes é bem legal Porque você planeja quanto você vai gastar A gente faz orçamentos De quanto você vai gastar No curso, na acomodação Na alimentação No transporte público Quanto eu vou gastar com passeios A gente faz um planejamento financeiro pro estudante Exato Pra se organizar Ó, esse valor Então eu consigo pagar em quantas vezes Então dá pra parcelar em 12 vezes É isso que eu ia perguntar E tem juros, Jo? Como é que funciona? Não, parcelamento sem juros A gente faz com os estudantes Não, sem... E você acha que o pessoal, tipo assim É melhor juntar a grana primeiro E aí pagar de uma vez e ir Ou, tipo, pagar parcelado Já que não tem juros mesmo Se a pessoa for uma pessoa muito disciplinada Financeiramente E planejar É que nem vou planejar pra comprar um carro Vou guardar, guardar até comprar o carro A gente, nós brasileiros A gente não consegue muito Não Então, o que é legal fazer? É legal você planejar Saber o dinheiro que você vai ter, obviamente E você pode fechar o intercâmbio agora E ir pagando aos poucos Parcelado Pra ir daqui a um ano E assim Às vezes as pessoas planejam 6 meses antes Também tá valendo 3 meses antes E se acontecer Ah, vou planejar em 6 meses Tá dando 6 meses Ah, eu acho que vou precisar de mais dinheiro A gente adia data Adia um pouquinho, né? Sem custo Não vai pagar Diferença Não vai pagar mais por isso E o ideal é você ter um dinheiro legal Que você não vai passar necessidade Então a gente orienta isso, né? Passar perrengue Eu sempre falo isso, né? Porque assim, não adianta Ah, eu paguei o curso Paguei a acomodação A agência, eu acho Tem que se preocupar também Com o bem-estar Com o sucesso do intercâmbio Com a experiência toda, né? Com a experiência toda Porque você vai precisar de dinheiro Pra ficar lá, né? No local que você vai Então a gente orienta direitinho Pra que talvez A gente fale assim Olha, espera mais um mês Junta mais uma grana Pra depois embarcar Pra aproveitar bem o intercâmbio Tá, e pra aquelas pessoas assim Que, sei lá Decidiram hoje Querem viajar amanhã Qual é o tempo assim Que elas precisam Hábil, né? Porque assim Tem muito aluno meu Que por algum motivo Pediu a conta no trabalho Ou até recebeu a conta, né? Mas que no final das contas Acabou sendo a melhor Coisa que aconteceu Na vida deles E aí eles Tipo assim Eles querem investir esse dinheiro Neles, né? Que realmente Gente, invista em vocês Porque é algo Que vai trazer retorno, sabe? Educação, né? Eu acho que uma viagem É um investimento Que não tem preço Um todo, né? Não tem preço Nada material Que substitua o prazer Que você tem numa viagem E eu sempre falo isso Porque, por exemplo Você vai comprar uma casa A casa você não consegue Levar pra fora Por exemplo Eu tenho uma casa lá no Brasil E eu pago aluguel lá em Dublin É Eu não consegui trazer a minha casa Eu não consegui trazer o meu carro Mas o meu conhecimento Que é o inglês A viagem Eu uso o tempo inteiro Isso me ajuda financeiramente Me ajuda pessoalmente Emocionalmente Quando eu quero fazer alguma coisa Eu consigo resolver meus problemas Então assim Eu acho que é um investimento Num todo, né? É, uma viagem Eu sou muito apaixonada, gente São duas coisas, né? Num intercâmbio, né? São duas coisas Fazer um curso no exterior Você vai aprender inglês Melhorar seu inglês Assim, drasticamente O tempo que você evolui Ficando duas semanas fora do país Vivendo dia a dia É absurdo Em relação a um curso de inglês Por mais que você faça Um intensivo no Brasil Porque você tem a imersão É, deixa eu só fazer uma adendo Porque você deve estar pensando assim Ah, então tá Eu vou sair duas semanas E vou ficar fluente Porque você está falando Gente, mas é aqui, ó É uma virada de chave mental É mindset Você vem pra cá E você está vivendo tanto aquilo E você fez um investimento Você investiu seu tempo E você sabe que é uma chance única, sabe? E por mais que você volte depois Mas você sabe que aquele momento é único Então você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo Pra viver o máximo daquilo Então é por isso que tem essa coisa É, você vai melhorar o seu inglês Só que, claro, quanto mais tempo Se você puder ficar seis meses É óbvio, né? Aí você chega a evoluir E aprende inglês em duas semanas Você vai sempre melhorar do nível que você estiver E, claro, além de aprender inglês Como eu estava dizendo Você vai fazer um curso no exterior Você vai estudar inglês E você vai desfrutar, né? Do melhor que tem o país Que você vai, a cidade, né? Nossa, é incrível, gente É incrível Só pra gente recapitular aqui, então Primeiro ponto é Você decidir o seu destino Isso, a gente vai auxiliar no destino Vai auxiliar Aí no caso, quando você decide o seu destino A Ju vai ajudar vocês A entenderem se esse é mesmo o seu perfil Né? Que é importante, né Ju? Isso Segundo passo, desculpa É o passo da data Uma estimativa, né? É, ter uma ideia Quando você pode viajar Daqui seis meses Daqui um ano E a gente faz um planejamento financeiro Que daí é o terceiro passo E a escolha da escola Tem bastante Tem curso pra teens A gente faz também Pra molecada A gente adora É, então Olha só, isso é importante, gente Olha só Só vou fazer um highlight aqui Porque algumas pessoas me perguntaram Com quantos anos o filho pode fazer intercâmbio A Ju me contou que é aos 12 A partir dos sete anos A partir dos sete? Com a mãe Tem programa de família Que vai pai, mãe, crianças Estudarem na mesma escola Ah, que legal, gente É, e os teens podem viajar A partir dos doze anos Olha que legal, gente E tipo, doze anos A partir Já pode sozinho Pode sozinho Normalmente vai em grupos, gente Olha que legal E aí Grupo organizado Aí tem o pessoalzinho Que ontem Várias pessoas Todo dia, tá, gente Todo dia Mas ontem Uma pessoa me pergunta Assim Foi um homem No meu Instagram Eu não vou lembrar o nome dele Depois eu coloco aqui na tela Ele me perguntou Ai, já tô com 35 Será que vale a pena? Ui A gente faz muito, gente A gente faz muito Gente Sempre vale a pena A partir de quando? A partir de quando Você tem vontade de ir? Ah, boa, Ju Adorei Muito boa Gostei Tá com vontade? Tá na hora Tá na hora Não tem idade Não tem idade Gente, para Olha só Eu acredito que Quando você viaja Você fica até mais jovem Porque você tem que caminhar um montão É por isso que eu viajo É, eu também Para mais Eu saio dos 20, gente Por causa disso Então eu já viajei Mas, gente Isso é porque você vê coisas E assim Você fica sempre meio Uou O tempo todo E você caminha pra caramba Você vê coisas Você aprende coisas Cada viagem é um aprendizado Com certeza Você experimenta coisas diferentes Isso é muito bom Então é importante vocês saírem do Brasil Com tudo certinho Montadinho E a escolha da escola é muito importante É Você vai ficar, às vezes, duas semanas Ou às vezes, seis meses Na mesma escola Tem que ser uma escola boa Tem que investir numa escola legal Às vezes é uma diferença de preço pouca Que você parcela E dá 20 reais a mais por mês Você nem percebe E você nem percebe Você pega uma escola melhor Vai auxiliar eles A achar a melhor escola E etc e tal Inclusive, deixa eu só falar Gente, eu estou gravando esse vídeo Aqui em março de 2019 E eu estou vindo pra Londres Com um grupo de alunos É verdade Em outubro Outubro, a Elie está de volta É A Jo vai nos ajudar Com os nossos estudantes Eu vou vir aqui O pessoal que me segue Meus alunos online Enfim Nós estamos montando um grupo Pra vir juntos Pra que eu possa interagir Com as pessoas Passear, levar nos panos É Vocês vão pra escola, claro Primeiro E depois nós vamos a rolê, gente Por Londres Olha esse lugar Hashtag Vou com a teacher Elie Em outubro A Elie está com os nossos estudantes aqui Exato, gente Então, olha que bacana Então, sempre vai ter um lugar A gente já escolheu a nossa escola Né, Jo? Fiquem ligadinhos no meu Instagram No Instagram da Mundo For You Porque a gente vai colocar Toda a história lá Essa semana que eu estou aqui Se você já me segue Ou se você está me seguindo no Instagram Você já viu um montão de coisa Pode me mandar perguntas Que eu vou responder Manda perguntas lá pra Jo Eu também À disposição Pra tirar todas as dúvidas, tá? Ah, vou deixar um e-mail também E vou deixar todas as redes sociais Da Jo e da Mundo For You Aqui embaixo E fiquem ligadinhos Vou deixar um card aqui Pra que vocês sigam Os vídeos que eu estou fazendo Aqui em Londres E todas as dúvidas Que vocês estão me mandando Eu estou tirando com a Jo Aproveitando, né? Estou abusando da Jo aqui E aí a gente vai trazendo Mais coisas pra vocês, tá? Então deixa aqui também O que vocês querem saber Aqui nos comentários Eu acho que basicamente é isso Eu não sei se a gente respondeu Tudo pra vocês nesse vídeo Mas está ficando muito longo Então a gente espera vocês No próximo vídeo E aqui nos comentários E agora nós vamos passear Agora a gente vai dar um rolezinho Gente Vamos dar um role por Londres Um beijo, gente See you later Bye Bye, bye Bye